Fala pessoal, chegando em casa agora à noite aqui no Campo Limpo, vê só a situação da minha rua. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver porque tá escuro, tá escuro, apagão geral, não só aqui, em várias regiões da cidade. Lógico, a responsabilidade da Enel, que é essa tragédia de empresa que todo mundo sabe, além de tudo com um prefeito fraco, com um prefeito que não se impõe, mas além de tudo a responsabilidade da prefeitura. Vindo do centro pra cá, o que eu encontrei de árvore caída, e árvore que cai inclusive em cima da fiação elétrica e faz com que derrube a luz, não foi brincadeira. Eu acho que todo mundo que tá na cidade e tá vendo, tá vendo isso, né? Essas árvores caídas em São Paulo por falta de poda adequada. Porque não tem um prefeito na cidade de São Paulo que faça o básico, o mínimo. Cidade mais rica do Brasil, não consegue podar árvore. É uma vergonha, a gente viveu isso há menos de um ano, no fim do ano passado, novembro se eu não me engano, com aquele apagão, o Ricardo Nunes foi pro camarote da Fórmula 1 enquanto a cidade tava sem luz. Como agora tá perto da eleição, ele não vai pro camarote, né? Deve tá fazendo cena em algum lugar. Mas não adianta fazer cena porque, assim, o trabalho tinha que ter sido feito antes. Quem liga pra 156 sabe, não consegue poda de árvore em São Paulo. Aí quando vem uma ventania, uma chuva de menos de uma hora, gente. Pelo amor de Deus.